Vamos lixar aqui, deixa eu só apoiar aqui a câmera aqui, pra mim poder pegar e conectar aqui. Quer ver que daqui a pouco o cachorro vai vir por causa do barulho da máquina? Ó, já tá vindo ele. Não sei, eu não sei o que que tem que ele, deve ter alguma frequência que emite aí e ele fica assim, né? Bom, eu vou tentar lixar com a mão, vamos lá. O compressor já levou. Ele fica do lado, o cachorro fica do lado. Aqui eu coloquei mais uma massinha, só que dessa vez não foi com o selador, não foi com o selador nitro, foi com o selador PU. Porque foi dada a base com o selador PU. Mais alguns outros acertos, né? Vamos ver se eu consigo... É o outro lado. Aqui tem as massinhas que eu coloquei de novo, mais algumas. Aqui tem outra. Aqui tem as massinhas que eu coloquei de novo. Aqui tem as massinhas que eu coloquei de novo. Aqui tem as massinhas que eu coloquei de novo. Aqui tem as massinhas que eu coloquei de novo. Aqui tem as massinhas que eu coloquei de novo. Aqui tem as massinhas que eu coloquei de novo. Aqui tem as massinhas que eu coloquei de novo. Aqui tem as massinhas que eu coloquei de novo. Aqui tem as massinhas que eu coloquei de novo. Aqui tem as massinhas que eu coloquei de novo. Aqui tem as massinhas que eu coloquei de novo. Aqui tem as massinhas que eu coloquei de novo. Bom, eu vou dar um pause aqui, seguir aqui em cima da tampa. O compressor ligou de novo, aí a gente pega uma lixinha 320 também, essa aqui vem de Portugal, melhor lixa que tem, ela é um papel super macio, dá uma quebradinha no canto e quebra de novo os cantos, na base, quebra aqui assim, com a mão fica difícil, quebra aqui e agora o lado de baixo, depois eu vou ter que pegar a toalha, limpa, tirar todo esse pó, pra daí aplicar o verniz final, agora aqui embaixo, aí eu vou ter que lixar assim, com a mão mesmo, tranquilo, vou dar um pause, e é isso aí, aqui eu já tenho algumas caixas já lixadas prontas pra ir pra pintura, enquanto isso tem outras aqui que eu ainda tenho que terminar de lixar, são bastante, e aí depois de lixar então vai pra pintura final, que é o verniz PU semi fosco, tranquilo? Valeu, até o próximo vídeo, abraço aí pessoal! Tchau!